Olha que obra-prima, olha que coisa mais bonita, mano, feito a mão, velho Pega a visão que eu recebi do Maciel aqui, Instagram Igor Maciel Underline Art A-R-T, mano, o cara fez a mão, velho Minha véia me segurando, tipo assim, me abençoando meus treinos, velho Muito pesado, vou tentar colar aqui na parede, né, velho Tudo aqui eu quero que, mano, mesmo aí, mano, esse quadro aqui vai cair, velho Não era assim, velho, o bagulho tá, tá tipo, como, velho, tá entortando a parada Vídeo novo se iniciando, vou tentar colar esse quadro ali, esse desenho, essa obra-prima, velho O cara fez a mão, velho, o cara é muito foda, velho Corre lá no Instagram do Maciel, dá um salve pra ele Vídeo novo se iniciando, tô fazendo um videozinho motivacional, tô escrevendo o roteiro de um videozinho motivacional Que vai se tornar um livro, do zero a um milhão, motivação total esse vídeo, mano Fideliz, dá um like, vou tentar mostrar toda a minha rotina da semana Mostrar o que eu não mostrei na semana passada Fideliz, dá um like, tamo junto Essa pintura eu vou fazer um ET alienígena aqui, você que acompanha o canal Viu quem pintou essa pintura, viu quem fez esse desenho Vou pedir pra eles fazer alguns desenhos aqui, alguns ETs Tamo junto, Fideliz, é nóis E de novo se iniciando, curte a vinheta, velho Um jeito inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada Cheguei com minha regata, a balada Bom dia, acordei Terça-feira eu vou fazer aquele cardzinho, aquele treino em jejum Tá aí o resultado de 20 dias trabalhando 20 dias na correria 20 dias gravando 20 dias viajando Só nesses 20 dias aí eu peguei o avi aeroporto umas 6 vezes, velho E de volta, escala Mas, isso não é desculpa, ainda tem umas veias saindo aqui E vamos tentar produzir Meteu o shape Partiu o card, hoje é terça, quarta-feira Tem uns bonecos que eu mandei fazer E bora, velho, bora Mano, meu canal é muito mimimi, né, brother Até arrumei o título do vídeo, né Às vezes eu posto algum título chamativo Ah, tretei na balada Porque eu não pude tirar a camisa, velho Nossa, que mimimi, mano Eu sou maromba, mas é maromba Quem é maromba, velho Tá, vai, e eu Porque eu não quero falar nada sobre esse vídeo Partiu o treino, senão Muito mimimi, velho Nossa, não vai crescer Não pode tirar foto Sem camisa na balada, velho Era isso Você tem que assistir o vídeo, velho O cara vê o título e fala Assista a porra do vídeo Partiu, tem até as veias Caralho, tô luno Não, tô zoado pra caralho Isso sim, partiu o treino Você que não me acompanha das antigas Eu tenho uma motoca, mano Tá parada, peguei lá na dívida Tava com o documento tudo zoado Nota de pobre louco Documento zoado Mano, esse graças a Deus Conseguiu regularizar aí Tamo com ela Tamo dando talento aqui no andinho Aí, pai, tá dando trabalho a motoca? Tá, tá dando um trabalhinho Porque vai deixar zero, né Tá abandonada, né? Tá abandonada, vai parada Vai ficar no pelo aí E troca em Hornet, hein Quem quiser trocar em Hornet aí Comprar, vou vender Vou deixar ela no pelo Vou vender Vou ficar um pouco com ela Fazer um conteúdo Se você que tem uma moto grande aí E quiser arrumar Vou deixar o contato do andinho aí Só trazer várias aí Suzuki's, Red Tem duas Hornet ali também E tem moto pequena também aí Só encosta Vai deixar no pelo, né? Vai ficar no pelo Vamos ver, vamos ver Vou fazer minha primeira refeição aí Depois de colocar no jejum 200 gramas de frango 100 gramas de carboidrato 100 gramas de Não de carboidrato 100 gramas de batata De batata Nossa, mandioquinha Fazer a primeira refeição Quase todas as outras São iguais, velho Mano Proteína pra caralho, velho 200 gramas de frango Deixa eu ver Tá bom? Pega a visão, galera Põe peso aí, veado Vamos treinar a perna aí Pesado, ó 75 Aquele drop set da morte Com o Thomas aí, ó 10, 10, 10, 10 Baixa peso Treino aqui na academia Companhia Atlética Pegando o peso Bora Ó, treininho de perna Tá rodando Quadríceps hoje Usando agachamento Aí sempre aquele estilo Progressão de carga, né? 30 10, 20, 30 40, 40 Vai Treino aí na campanha Atlética Segundo treino do dia, velho E o Mad Tá indo lá pra casa Pra gente produzir Pro canal da EBTV, velho Semana bastante produzida Bastante produzida É, bastante produtiva Tô super, né? Vim buscar meu Celtinha hoje Tô bem ansioso Eles tão gravando ali Será que dá pra ver? Eles tão gravando A cena Não tô podendo ver o vídeo ainda Não sei se vai dar pra ver, ó E tamo aí com os caras da EBTV, né, rapaz? Opa! A gente vê a minha prima aí, ó Tô comendo a marmita também Aí, galera Marmita da Bison Promessa pro canal Esse cara não come ninguém A gente tem que realizar o sonho dele Qual que é o seu sonho? O sonho é meter o chefe, velho Meter o chefe, velho Não, mas assim Você tem quantos anos? 18 18 Nunca foi na Nath Não Nunca? Nunca? Já, já Já, mano Próximo E aí Qual que é a sua vontade, assim De fácil Já já foi no No chico Não Não? Levar ele, pô Vamos levar Pegar o cartão aqui Calma aí Porra, tá no seu bolso aí, mano Caralho, velho Olha com quem não está aí O Celtinha, 990 Galera da Auto Super aí Chegou junto com a gente, velho Eu tinha ficado um pouco chateado Com estofamento em couro Mano, mas realmente ficou legal O estofamento aí, velho Ficou, mano? Pacarada, velho Trabalho feito na tapeçaria alemão Ficou muito Legal, pacarada, velho Carapô, assim, cara E ficou tipo neutro Neutro? Não, essa era a minha Essa era a minha Tipo assim, ficava com medo De chamar mais atenção Que o carro Ficou, ó Roubar a brisa É só para a gente Ficou neutro Essa ideia Corusão Roda 17 aí, ó Mas e aí, rapaz Entregue aí o carrozinho Trabalho Desafio concreto aí Desafio, porra Queria agradecer aí, galera Galera da Auto Super Se você não conhece eles Eles têm um canal no YouTube Estão batendo aí Vamos buscar esse suminão, né? Vou ajudar vocês Se Deus quiser, velho Estão trabalhando para isso Vamos lá Qual que é a ideia do canal aí? Fala para a galera A ideia do canal, velho Principalmente, velho Tem muito a ver com o seu canal Que é o quê? É buscar felicidade, velho O que que te traz felicidade, velho? Eu sei que Shape traz felicidade, velho Porque isso aqui é você Você se fazendo bem Te traz felicidade A gente gosta muito de carro Hoje, graças a Deus Conseguiu construir Um espaço que a gente consegue viver Trabalhando de carro Graças a essa galera aí na parede também Pneufree.com Vende de roda Roda e pneu A Poube é produto de limpeza de carro Limpeza de bico Legal SPA tudo É peça de carro Peça de performance de carro Aqui, body lounge também Abafadores e escapamentos LX, cara Não sei nem comentar Animal Vende de carro aí Porra, velho A gente vai precisar do LX, hein? Vai Vamos pesquisar uma combosa aí Vamos, vamos Botar isso aí para dentro? Botar para o canal da BDL Mas você acha que o cara vai fazer o shape lá, velho? Vamos ver, vamos ver o Felipe lá, né? Se ele está Mano, eu gosto do negócio, velho Eu estou zoado Mas, velho É que eu estou tiozinho e tudo mais Mas, velho Eu quero ver se o Felipe curte Você é o tinho, galera Pronto, finalizado Queria agradecer, mano De coração, galera da AutoSuper Obrigado E como forma de retribuição, velho Se inscreva no canal deles Acompanhe os vídeos deles Eles postam vídeo de carro Vídeo de... Só carro, na real Não vou falar vídeo de dois Só carro Carro turbo Estão preparando um golzinho turbo Carro na pista Esse canal do S3 Velho, é transformar os negócios que a gente compra baratinho, tá ligado? Com uma proposta E de pouco em pouco E fazendo um negócio que fica bem legal É, o projeto de uma vida, mano Legal pra galera Pô, olha o Celtinha Hoje já tem rolê no fluxo de Celtinha, hein, mano? Alto suco Tava guiar o 19, o 17 O 17, o Peléu também, cara O interior inteiro feito Toda a suspensão zero Feita, a cor e fa... Só andar Só andar Trocou óleo, tudo Óleo, óleo, motu Cara, revisão, correia, pico Tudo zero É só dar rolê e se divertindo Olha o Celtinha aí, galera Olha o Celtinha, mano Tá que a velha vai estar orgulhosa de nós, pô Brava Chateada Ela vai estar orgulhosa, hein Ver o Celtinha dela na nossa mão aí Tumultuando na quebrada, hein, Féls Acompanha aí que nós vamos colar no fluxo hoje Já aproveitei Que eu tô aqui, vim na Auto Super, né Pegar meu Celtinha Passei aqui na mecânica pra ver meu gol, velho Os cara... Mano, quase um mês sem meu gol, ó O culpado lá Cadê, pai? Vem ver o gol, velho Os cara aqui mexe com o rovolzinho Vocês que gostam de carro turbo aí, ó Tá até uma... Cadê esse, pai? É o BM mesmo? O BM das antigas? Tudo aqui até é BM antiga, velho É isso? BM zona Vai, essa BM aqui é das antigas, hein Aqui é o verdadeiro Veloz Furiosa, velho Tome dessa turbina, velho Olha os cara aí, pai Tá bem? Só trampo aqui, velho Olha isso Parece uma nave espacional Ô, tô mexendo aqui, nem vi, velho Se fosse uma cobra, eu teria mordido ela, mano Carro laranja, olha o carro dos caras, velho Nem sei se pode gravar Estamos gravando É por isso que o golzinho não tá pronto Tem 50 carros aqui, pai Como é que o golzinho vai tá pronto? 70 carros aqui mexendo Olha os caras mexendo aqui Que porra de carro é isso? Olha o tamanho Tem até cadete, velho Véio, mano Véio, mano Valdezona aí, ó Pô, aí não vai ter gol do Toguro, né? Como? Tá pressionado nos mecânicos ali, né, velho? Se não O caminhão estourou o pneu E a roda foi bem no Celtinha, velho Foi bem no Celtinha, brother Será que zoou a frente do Celta, velho? Caralho, nós achando que vai tumultuar, velho Chegamos no rolê de Z4 Tamo dando o Jetson Mano, velho Vai tomar no cu Lambo conversível é a mais, hein, velho Aí roubou a brisa, hein Onde o nóis tá, galera? Sabadão, 5 horas da manhã Acabei não dormindo Tô no aeroporto de Guarulhos Terminal 1, sentido Guarulhos BH Em BH vou ficar 3 horas lá Vou tentar dormir alguma... Sei lá, velho Meteu louco lá Fica o meu Não, meu é BH E já já tamo indo pra Bahia Chegando Tô finalizando o vídeo Semana bem corrida Semana bem produtiva Tô no aeroporto de BH Tô fazendo escala Sentido Bahia Vou tá em Tamaragi É isso mesmo Na loja F10 Suplementos Aguardo todo mundo lá Tô levando o pulante pra vocês É isso mesmo 4 horas da tarde A galera da Bahia que for F10 Suplementos É isso mesmo Itamaragi Itamaraju Rua Almirante Vou tá nessa loja aqui F10 Suplementos Encosta com a gente Os caras já tá Falta um dia É hoje 4 horas da tarde Aguardo todo mundo Hein, fellas Vou postar o vídeo 11h30 da manhã 11h aí Tô editando o vídeo Zó aqui já E amanhã tem vídeo novo Mano Deixei o céu Tá só o cano Não mudou muita coisa não Mas acompanha Amanhã tem vídeo 11h da manhã Já fideriza Já aguarde Tamo junto Bebendo aquela aguinha Até amanhã